Noite de sexta-feira, por volta de 20 horas e 30 minutos, a Polícia Militar de Ponte de Lacerda acabou encontrando este rapaz. Trata-se do Jorge, ele já é conhecido pela polícia aqui em Ponte de Lacerda e eles estavam tentando ali entrar na loja Romeira pelo telhado. Jorge, explica essa situação pra eles, se defende, o que que tá acontecendo? Isso é mentira. Se eu quisesse roubar, eu já roubei muito no final do município. Nós não roubávamos mesmo. Foi pra me roubar, eu já tinha entrado, tinha saído e eles não tinham conseguido pegar do eu. Nós tá correndo o cara da praça ali, nós não távamos longe da praça. Nós não reagimos, não reagimos, cadê nada, nada não. E esse menino de sete anos, quem é que ele é seu? Amigo meu, nós é quase primo, porque eu corri do moleque, ele não dá cara que eu pegar ele também pra bater na bachada. Nesse caso, essa acusação aí sobre vocês de que vocês estavam tentando roubar o medo? Não, mentira, mentira. Se eu nego, não pegou lá dentro? Esse menino de sete anos, ele anda junto contigo, ele faz uso de algum entorpecer? Não, não anda comigo não, moço. Ele foi sala hoje comigo, só na praça, só pra receber, pra me pagar o cara lá. Deu os caras corretando, não, ele não correu, ninguém roubou, né? Só isso mesmo, vou ter que falar. Nesse caso, você é inocente? Nesse caso, eu sou inocente. Se eu sou que eu sou roubar, eu roubar mesmo. Tudo me conhece, por isso que tudo me conhece, que esse robote é roubar. Não tava roubando. Eles não pegou roubando, pergunte se pegou roubando. Não pegou, não roubando. Tá bom, portanto, aí a versão do Jorge, ele que acabou sendo encaminhado aqui para o SISC pela Polícia Militar, que neste momento faz a confecção do boletim de ocorrência. E vale ressaltar que o menor de apenas sete anos, uma criança, também, segundo a polícia, estava envolvida nessa situação ali nas proximidades da loja Romeira. Nós vamos conversar também com a equipe da Polícia Militar para dar a versão deles a respeito deste caso registrado já na noite de sexta-feira. Através da ligação de terceiros, via 190. Agora a gente percebe que esse menor envolvido, qual a versão deles, assim, no momento que foram abordados pela polícia? Eles alegam que estavam fugindo de traficantes ali nas mediações da praça lá e acharam o portão da loja aberta lá, o portão dos fundos, com a escada que dava acesso ao telhado. Então, eles subiram em cima do telhado da loja. Agora complica a situação porque uma criança apenas sete anos envolvida nisso. Sete anos de idade, o maior vai responder por corrupção do menor aí. Agora a mãe desse menor já foi acionada? Já foi acionada através do conselho tutelar, né? Vai ser entregue ao conselho tutelar, posteriormente vai ser entregue à família, à genitora do mesmo. Agora a gente percebe que o Jorge, Cabo, ele chega a confessar mesmo que ele já cometeu outros roubos, mas ele fala que não tem envolvimento nenhum com isso. A alegação dele é sempre essa, mas como explicar uma hora dessa em cima de um telhado de uma loja, fugindo de traficantes, ele alega, mas tudo está pesando contra ele, ao contrário. Agora essa prisão vale ressaltar que também tem o apoio da comunidade que entrou em contato com a polícia. Tem o apoio da comunidade aí, desde já agradecendo a comunidade de informar por meio do telefone à polícia militar.